A presidente do Centro de Promoção Social de Limeira considera crítica a situação dos moradores de rua na cidade. A situação crítica, existe a necessidade de uma política de atendimento à pessoa em situação de rua. O município, junto com as demais políticas públicas, saúde mental, segurança, meio ambiente, o CeproSom tem que se unir e desenvolver um trabalho forte nessa área de atendimento à população em situação de rua. Um levantamento preliminar com os casos atendidos revelou dados surpreendentes sobre a população desses moradores na cidade. De acordo com o levantamento, o número de moradores de rua quase triplicou em Limeira. Passou de 63 em 2011 para 300 em 2013. Agora, o CeproSom deve criar um plano para amenizar o problema. Nossa intenção é mapear, é fazer um novo diagnóstico, tanto para traçar o perfil dessa pessoa, né, e comparar com o perfil levantado anteriormente, para que a gente possa traçar linhas de atuação. Outra informação constatada é a relação com as drogas. A maioria tem a ver com álcool e droga, eles já perdem os laços familiares, os laços com emprego, porque a droga faz com que a pessoa não consiga ter vínculo nem com o horário, nem com o dia da semana. Ela esquece do que ela estava fazendo. Então, deixa a pessoa completamente vulnerável. A pesquisa feita em 2011 dizia que 80% dos moradores de rua eram de Limeira. Ana Maria Sampaio garante que essa realidade tem mudado. No primeiro levantamento de 2011, a gente tinha o dado de 80% de pessoas serem aqui do próprio município. Mas ontem, na ação que nós fizemos ali na Baixada, junto com as outras secretarias, dos 13 que nós abordamos, mais de 60% era de fora. Nesses casos, é preciso convencer as pessoas a voltarem para as cidades de origem. Ações de médio e longo prazo que devem ser realizadas de forma permanente pelo Ceproção.